Nesta segunda-feira, dia 27, o 11º Batalhão de Polícia Militar recebeu três novas viaturas provenientes de emenda parlamentar a fim de contribuir com o policiamento no município de Manhoaçu. No ato solene, foram entregues para a sociedade três novas viaturas que serão empregadas para potencializar a prestação dos serviços de segurança pública pela Polícia Militar e contribuirá significativamente para a prevenção criminal, a promoção da paz social e para o aumento da sensação de segurança no município. O Tenente-Coronel Luciano Reis, comandante do 11º Batalhão, comenta sobre o recebimento de novos veículos. A viatura policial é uma importante ferramenta da Polícia Militar. É por meio dela que, diutonamente, a Polícia Militar presta serviço à comunidade. Nessa viatura são transportadas vítimas, testemunhas e eventuais pessoas que estão em conflito com a lei para que nós possamos cumprir a nossa missão constitucional. Nós agradecemos ao deputado federal Paulo Albiáquio. Por meio de emenda do deputado, o batalhão recebe essas duas viaturas e a motopatrulha que estarão aí já em pleno funcionamento, em pleno atendimento a essa comunidade. Essas viaturas, elas vêm colaborar com a prestação de serviços de segurança pública. Nós sabemos que o desafio de segurança pública, ele é imenso. E nós precisamos de renovar a nossa frota continuamente. Pois, como eu disse, o trabalho, ele é 24 horas, ele não para. E nós precisamos ter veículos em condições de bom atendimento para toda a nossa comunidade. Ele fala dos desafios enfrentados pela polícia no ano que se encerra. Nunca faltará da par da polícia militar. Como você mesmo disse e eu enfatizo, os desafios são enormes. É o desafio no conflito contra as drogas, no conflito que envolve essas gangues, que nós tivemos muitas respostas positivas durante o ano, como prisões, apreensões de drogas, muita apreensão de arma de fogo. É importante ressaltar que o 11º Batalhão é o batalhão que mais apreende arma de fogo em toda a 12ª região. Região Oeste, que são 97 municípios, e o nosso batalhão se destaca nas apreensões de arma de fogo. E muitas dessas armas de fogo, a sua grande maioria, é armas que estão na mão, mãos de pessoas, que acabam trazendo temor à comunidade. Mas a comunidade, ela pode confiar na sua polícia militar. O nosso trabalho, sempre nas prisões dessas pessoas, nas mediações de conflitos, atuamos muito nas mediações de conflitos, para que evite, assim, dessa forma, o crime de homicídio. E esse desafio, ele torna mais fácil quando nós temos parcerias. As parcerias que a Polícia Militar tem com os Conselhos de Segurança Pública, com as Prefeituras Municipais, com as Câmaras Municipais, enfim, com toda a comunidade bem, que une força à Polícia Militar, para que nós consigamos aí, todo dia, vencer esses desafios, trazendo segurança e paz pública a toda a comunidade.